O Tempo Passa O Tempo Passa O Tempo Passa A gente vai andando e vai aprendendo A cada dia e cada rosto percebendo O desejo de continuar Mas com o trabalho Tanta coisa a gente conseguiu resolver E conquista ainda tem muito pra fazer Não vai parar porque tá bom Deixa ele lá, deixa o homem trabalhar De novo eu vou com essa e eu vou Pois ele já mostrou que é capaz Essa é diferente, o homem é competente Tem Deus no comando e ninguém segura mais De novo eu vou com essa e eu vou Pois ele já mostrou que é capaz Essa é diferente, o homem é competente Tem Deus no comando e ninguém segura mais Quinze De novo eu volto quinze Exemplos não é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Quinze Meu coração é quinze Exemplos não é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Quinze De novo eu volto quinze Exemplos não é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Quinze Meu coração é quinze Exemplos não é quinze Conquista tá crescendo e vai continuar Não vai parar porque tá bom Deixa ele lá Deixa o homem trabalhar Exemplos não é quinze 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 Exemplos não é quinze